Só para cumprimentar, ao longo do tempo, os prefeitos que atuaram nessa cidade esqueceram de industrializar a nossa cidade. Você pega as capitais que tiveram um grande desenvolvimento, todos eles, você pega Curitiba, teve um grande eixo da fabricação de veículos. Então nós temos que incentivar, Goiânia é uma prestadora de serviços, Goiânia tem um comércio, nós somos o centro. O JK já escolheu o centro-oeste do Brasil, considerando que aqui é o centro. Nós somos o coração, a poucos quilômetros de todo o Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, nós somos uma capital regional, mas Goiânia precisa ter uma vocação de capital, uma metrópole nacional e até internacional. Abertura para o Pacífico, nós temos linhas de ferrovias, hidrovias, que nós podemos ter uma ligação aqui muito próxima. Então nós temos toda a capacidade de ser uma das capitais com o maior polo de atração. Mas o que atrai Goiânia hoje? Quem vem para Goiânia? Uma cidade violenta? Então nós temos que mudar, nós temos que ter alguma coisa que atraia o cidadão, o investimento, a questão do turismo também, extremamente importante, o agronegócio, que é... Nós somos o polo do agronegócio, mas é que não se fabrica com assados. Então isso é uma vergonha, né? Uma vergonha nacional. Nós somos o coração do Brasil. JK lá atrás já havia, já tinha essa visão. E ao longo do tempo, os governadores de Goiás, os prefeitos, não tiveram uma sensibilidade para essa visão que JK teve há dezenas de anos. Obrigado. Obrigado.